Glória a Deus! Chegou a hora da nossa oração, nesta reflexão da noite de domingo, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesta nova semana que está chegando com a sua suficiência, com o seu poder. A base da nossa oração hoje vem de Romanos 8, 37 ou 39. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus! Em mais esta semana, o amor de Deus estará conosco. Porque nem as coisas do presente, nem do porvir, nada vai nos separar do amor de Deus. Nós podemos contar com este amor, nos guardando, nos protegendo, nos dando suficiência, nos colocando para frente, nos animando em mais esta semana. Vamos orar! Pai querido, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, lavado e remido no sangue de Jesus, eu oro com todos que oram comigo. Senhor, o teu amor por nós jamais irá cessar. Em mais esta semana, nós sabemos que o teu amor nos capacitará, teu amor nos ajudará, teu amor nos livrará, teu amor nos dará poder e suficiência. Pai, obrigado, porque nada do presente, nem do porvir, vai nos separar do teu amor. Em nome de Jesus, eu orei e contou, descuraram comigo. Na certeza, no amor de Deus por nós, ou glória, nós vamos enfrentar em vitória mais uma semana. Em uma ótima noite, amanhã de manhã é o devocional do dia. Até lá! Jesus te ama! Paz!